Vou escutar um pouquinho da Nip, vamo lá Eu tô muito safe Vou ligar o John da esquerda Fato e chamber Mano, passa um bagulho, os caras querem com o giro pra ativar meu setup Eu acho que tem alguém cozinha Ele gastaram tudo, guys Pede Molotov e plant, joga só Tá aqui ainda Ligue a bola Tem outro Molotov no plant, só pedir Não, eu não montava ainda Quebrei, passando A energia abriu Plantando, guys, plantando Tô me dando bomb, cuidado Não, eles te deram choque Tirei no bomb Vem escada comigo, vem escada comigo, Xandir Eu tenho um banco pra limpar o barulho Controla essa parede, você tá com parede ainda ou acabou tudo Controla, vamos jogar ali, tem que desaparecer Espera a parede, espera a parede Olha a costa em meio, dá um crescimento aí Caralho, que doideira Que feira do caralho Em cima, em cima, em cima Hs Pode afusar, zerto Hs Vamos, caralho